E aí, pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fallout Hs para ver as coisas aí, as lojas, os itens de hoje. É, te odeio, rapaz, te odeio. Então, temos aí este... este coelho? É, este bicho aí. Parte de cima e de baixo. Não é um coelho, o bicho tem asa. O que que é isso? Felpudinha. Não jogam fala. Fica com essas histórias de Felpudinha, de Diogo Diggs. E não fala. É, a cor até que é legal, hein? Bem destacada, pelo menos. E aí, separado 800. E só lembrando, pessoal, que eu tenho um código de apoiadora na Epic, o nome é Vinny Jones, vocês podem me apoiar no Fall Guys de PC. E também, todos os outros jogos da Epic no console. É, rapaz, no console também. Então, acabou aí a lista. Não tem mais nada. Tudo que tinha, era velho. É velho. Aí, os shows, bem cru mesmo. Não, é estranho, sem ter o do relógio aqui. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido. E agradecimento ao Olá, Jubas Prime, Jogador Anônimo e todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu. E fui.